O amarelo, um sorriso vai iluminar Feito o sol, tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta, mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no ar Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia Emo, 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 emo Ai, essa festa do dia das crianças vai ficar a coisa mais linda Parece até aquelas que eu fazia no Meia Só que agora é Made in Miami Calma, 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 respira, solta, solta, respira, onda Ai, que delícia Vai, 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 sai, 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 tá calminha agora, tá? Agora tô Comprou os docinhos que eu te pedi? Comprei tudo e provei um por um, porque eu não vou dar coisa estragada pra senhora Estraguei, foi mal, eu comi Pera, por isso que você tá ligado desse jeito Gente, açúcar é droga Você não pode comer tanto açúcar assim Sobrou algum pras crianças? Não Tudo bem, fica calmo Fica tranquilo Que foi tão bacana essa sua ideia De fazer essa festa aqui no lobby do hotel Ai, eu amei, amei, muito, muito, muito bacana Eu sou muito bacana, eu sou muito legal, eu sou bacanal Não, bacana com legal, desculpa, eu falei sem interesse Tá, tá bom Então, essa festa aqui, cara, você tá dando assim a oportunidade pra gente De conhecer as pessoas da comunidade brasileira que moram aqui Os casais que criam seus filhos, né? Os casais, os filhos, eu adoro casais Oi? Não, não Eu falei que eu adoro os... Não, que casais têm filhos, eles casam e acasalam e fazem filho Ah, tá, tá Isso eu falei, hein? Tá Vai vir as crianças, filhos e os casais Entendi, entendi É, dona Jo, mas eu vou te falar, senhora Fala Assim, muito obrigada por isso tudo, eu só tenho uma coisa pra falar, senhora Fala Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota set Pra acelerar, pra acelerar Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha Que isso, gente? É patinete É patinete Eu tava só trocando um lero com a tua mãe Ah, trocando lero, sei Se queria trocar fluidos, né, com a minha mãe Respeita, tá, gente? Tô aqui Jéssica Você vai ajudar com a festa das crianças que a gente vai fazer? Eu não tô aqui Oi? Eu não vi nesse episódio Eu tô aqui, Célio? Não, você é uma careta marca-texto Ô, Jéssica Então, filha, é uma festa pras crianças, né? Pra comunidade brasileira que mora aqui em Miami Ai, mãe, numa boa A última coisa que eu quero fazer em Miami É ficar animando criança da comunidade brasileira Bando de criança mimada, entendeu? Que fala, ai, hello E parece que se acha já americano Parece até alguém que eu conheço, não, Jéssica? Aqui, vou te falar uma coisa Quem vai perder é você Que vai deixar de fazer o quê? Uma boa ação Mãe, mas eu estou fazendo uma boa ação Eu estou pensando na minha saúde Porque eu tenho alergia à criança Eu fico toda empolada Muito exagerada você, tá? Porque são só 20 crianças 120 crianças Não, o que é que eu falei? Não falei nada? Não, você falou O que é que eu falei? Fala o que eu falei Fala o que eu tô falando, o que eu tô falando Você falou 120 crianças? Você falou ou não falou? Eu falei porque eu tenho 120 crianças mesmo Ai, meu Deus do céu Você no telefone falou pra mim que eram 20 crianças, seu sério Olha, a senhora vai me desculpar A senhora entendeu errado, por favor Gente, pelo amor de Deus 120 crianças aqui vai ser piolho puro Porra! Tem que chamar a detetização, cara Que isso? Eu já tô até coçando aqui, ó, a cabeça Cara, a gente não tem como receber 120 crianças A gente não tem comida, brinquedo, suco Vamos ter que cancelar Ninguém vai cancelar nada Ninguém vai cancelar Eu tô coordenando tudo Tá vindo o School Bus aí buscar as crianças É o quê? Busca o School Como é? School Bus School Bus É isso mesmo É porque eu tô... School Bus É, não Desculpa, olha só Eu vou rejeitar isso tudo Eu vou comprar criança Quer dizer, vou comprar doce Vou comprar as coisas Toda da criança As bujigangas Eu tô indo nessa Para de comer doce Vou comer Candy Crush Espera aí Sério? É aqui Para de comer doce Açúcar é droga Ele tem que tomar cuidado E aí você, minha filha Todo mundo me ajudando, né? Seu Sério A Susan A Susan Terezinha Vai ceder o cerol E você não quer nada? Claro que eu quero, mãe Eu quero um iPhone 10 Eu quero um iPhone novo Mãe Você não é mais criança Mãe Para os pais Os filhos são eternas crianças Mãe 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 Oi Ó Já chamei os garotos Que estavam aqui Andando aqui na rua Os garotos com cara de cachorro De quem lambeu a panela Cascarem assim, ó Me deu uma pena Chamei eles pro regabopo Que vai ter aqui Como assim? Peraí, gente Silêncio Como chama? Chamou pro regabopo Chamei chamando Dane-se Passei chamando eles Essa festa aqui É uma festa pra criança Não é uma festa pra Pra essa gente aí, não? Não, não Pode cancelar isso tudo aí Não, não, não Peraí, calma Não é cancelar, comadre? Traga eles pra cá Dão banho Pato pra cima Dão-lhe um toque Eu, hein? É Mas peraí, Teteia Quantos anos tem essa galera? Tem 18 Aí tem ela dizendo O mais velho tem 20 e meio Trouxe um filezinho Falei coelho pra tu Ai, Teteia Obrigada Que bom que você pensou em mim Como? Até a gente vai poder fazer aquela brincadeira de troca-troca Tu fica com ele, eu pego o maiquinho Não me segura Não me segura Para, para, para Para vocês Olha só Não tem condição De ter essas crianças aqui Isso aqui é uma festa pra crianças, tá? Não vai rolar Ué, comadre O que é que tem? Vai pra criança O que é que tem? Que eu estou aqui esperando 120 crianças 120 achando que era 20 Que... Que isso, comadre? Ah, então E nós vai ter que fazer Nós vai ter que mexer nisso aí Vamos ter que remanejar Não é isso? É Vou ter que remanejar Vou ter que, ó Diminuir gastos Não é, Jéssica? Menina É Ah, sei Tem que sair Eu tenho que arrumar quem me ajude, Jéssica Porque você... Não posso contar Não posso contar com você, tá? Tô saindo magoada com você, Jéssica Ah, vou te ajudar Vou repetir o que tinha mais que dizer Ela precisa que tu ajude ela Tá? E você tem que responder o quê? Eu, como uma filha maneira Eu vou ajudar Porque eu não sou vacilona Gente, não tem como Eu vou sair porque Eu sei que eu saio agora Mas eu não lembro Para a palhaçada Eu, hein Para a conversinha criada Ah, palhaçada Fica aí, eu não posso Agora eu vou ajudar Agora tu vê Bom dia, bom dia, Terezinha E aí, tudo pronto pra festinha? Aqui, tudo certinho Tudo no quê? Tudo no controle, tudo tranquilo Deixa eu dar uma olhadela aí Pra ver o que tu trouxe Fui várias coisas Ih, minha, trouxe do grosso, né? É É, até bom É, mas vou falar o quê? Que é a minha cumade Que acha que vai ter que devolver isso Não vai dar pra ficar, não Ué, mas o Ferdinando me mandou mensagem Falando que era pra comprar tudo isso E ele disse que era o apresentador principal do evento Que era pra colocar tudo na conta da produção Eu botei O negócio tá ruim Minha cumade já falou A gente vai ter que devolver isso aí tudo Ué, gente Não autorizou? Ih, mas o Ferdinando falou até que ia ter um café da manhã De rainha com as crianças